Tem informação, então, o secretário da Saúde sobre esse assunto incêndio no Celso Ramos? Exatamente. Acabei de falar agora ao telefone com o secretário estadual, Elton Zeferino, e ele me informou que no momento do incêndio, logo na sequência, os pacientes, aqueles que estavam internados na UTI, foram removidos, acho que essa informação já deve ter sido dada aqui, para os ambulatórios. E que daqui 10 a 15 minutos, ele me informou isso agora há 2, 3 minutos, já estará sendo reaberta a UTI e a emergência do Hospital Celso Ramos. E os pacientes já retornam à UTI. E daí, ele também me colocou que ficou confirmado que o curto-circuito foi resultado de um problema no break. e que aí provocou um incêndio em uma das baterias e se alastrou, de alguma maneira, nas dependências do hospital. E aí foi levantada uma questão que o secretário colocou aqui para nós, no SBT, com exclusividade, não sei se há 2, 3, 4, 5 meses, o tempo passa tão rápido, quando ele nos informou que a ideia era retirar o Hospital Celso Ramos dali, onde ele se encontra desde a sua inauguração, em 1960, e tantos no governo Celso Ramos, que emprestou o nome à unidade hospitalar. Porque hoje, em Florianópolis, nós temos dois casos típicos, A penitenciária e o Celso Ramos ficam plantados dentro da cidade, de uma maneira geral. E ele informou que os estudos que ele anunciou há alguns meses atrás aqui, estão avançando. Ele próprio pilotou já várias reuniões na direção de se buscar uma área física para instalar o novo Hospital Celso Ramos. Não seria pegar uma unidade já construída e readaptá-la para colocar o Celso Ramos. Não, é identificar um terreno, uma área física, e fazer a construção do novo Hospital Celso Ramos. E ele me falou em duas áreas que estão sendo examinadas. Uma, logo depois do túnel, quem vai para o aeroporto, e a outra seria próximo ao Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui na Agronômica. Informações importantes, né, Prisco? Então, a respeito desse trabalho de realocação aí do hospital, já com endereços, hipóteses, e principalmente sobre a emergência, que dentro de poucos minutos, então, deve ser reaberta, como disse o secretário de Saúde para o Prisco. A Marja também já vem nos anunciando que os trabalhos estão adiantados. Então, é importante que as pessoas que têm consulta, que precisam de atendimento, saibam que vai reabrir ainda hoje, então dá para se organizar e manter o que tinha programado, né? Obrigada, Prisco, pelas informações.